Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo do canal Lídia Costa Cultiva no Quintal. Outro dia eu falei das suculentas que nunca deram pragas aqui comigo. E a pedido da Cida, lá do canal Artes e Flores, seja bem-vinda de volta Cida. Obrigada aí pela essa sugestão. Ela pediu que eu mostrasse as suculentas que dão pragas. Então, eu tenho aqui mais de 20 suculentas que as pragas amam. Tem que ficar de olho. E vou começar pelo Graptopétalo MacDougall. Esse Graptopétalo, mesmo cultivado ao sol, como é o caso desse aqui que vocês estão vendo, ele costuma dar bastante pragas. A praga desse Graptopétalo são os pulgões, às vezes coxonilhas, mas na maioria das vezes são pulgões. Tanto ele cultivado ao sol pleno, como está aqui, quanto ele cultivado à sombra, ele dá essas pragas. Aqui, cultivado ao sol, ele costuma dar mais a coxonilha. E cultivado à sombra, meia sombra, como é o caso desse aqui, ele costuma dar aqueles pulgõezinhos verdes, bem no miolinho. São pragas fáceis de combater, os pulgões são pragas que morrem rápido, apesar que o pulgão amarelo é mais difícil, mas os pulgõezinhos verdes, os pretos, eles são bem fáceis aí de combater. Eu faço o combate deles com a cauda de detergente, que é duas colheres de detergente pra cada litro de água. E faço a borrifo à noite, à tardezinha, depois que o sol se põe. A outra suculenta é o sedum palmeri também, ele dá coxonilhas, dá pulgões, principalmente quando é época aí de haste floral, como é o caso desse momento que ele está florindo. Esse também é o palmeri da folha maior, dá muito pulgão, dá coxonilha também. Mas agora que eu estou cultivando ele aqui na garrafa pet, esse é o maior, ele dá uma suculenta bem gordinha, ele que é das folhas finas, aqui nessa garrafa, assim, ao toque, ele tá bem durinho, bem gordinho as folhas. E depois que eu plantei ele nessa garrafa, ele não tem me dado trabalho, mas no vaso sempre dá trabalho aí com pulgões ou coxonilhas. A outra suculenta aqui, que dá muita, muita praga também, são todas as suculentas aí da família da secunda, né? Esta é a púmila, ela dá muita coxonilha, dá coxonilha de raiz, coxonilha de, nessas mudinhas dela, dá pulgões também. Mas a coxonilha de raiz é o que mais ataca essa suculenta. A glauca, dá coxonilha, dá pulgões e também o fungo de caule, que é um dos maiores problemas dessa espécie. Eu acho que, falando de pragas, de coxonilhas, essa eu poderia denominar a campeã aqui, que é a índio. A índio dá muita coxonilha, mas ultimamente eu tenho controlado, porque depois que eu comecei a usar sulfato de cobra de 15 em 15 dias, deu uma diminuída aí, quantas coxonilhas. A graptovelha Milky Way também, ela dá muitas coxonilhas. Não é de dar pulgões, mas coxonilhas, se a gente colocar ela distante dos nossos olhos aí, pelo menos pra mim aqui, é uma suculenta que é bem atacada por coxonilhas. Aqui eu tenho uma bacia dela cultivada que pega menos sol, então, nessa situação aqui, ainda fica pior. As coxonilhas amam suculentas na sombra. Suculentas de sol cultivadas na sombra, coxonilhas amam, coxonilha de pulgão. Outra que é muito suscetiva são as chavianas. Tanto essa comum, quanto as variações, que é a chavianas Pinkfrius, que é o caso desta. E também a chavianas Nailbreak, que é o caso desta aqui. São bem parecidas, a Nailbreak com a chavianas Pinkfrius. E as duas pegam bastante coxonilhas, mas são menos, dá menos coxonilhas do que a comum. A chivéria metálica, além de dar aqueles fungos pretos, ela também dá muita coxonilha. Principalmente nas folhinhas mais novas. E a parente dela também, gente, a Fred Yves, também é uma planta que dá muitas coxonilhas nas mudinhas novas. Se você ver aí com as folhas atrofiando, ficando torta, pode procurar que você vai achar aí as coxonilhas. A primeira coisa, os sintomas, são as folhas tortas. E depois que fica torta, ela demora a desenvolver. A Hakuhou também é uma suculenta que, quando muda nova, dá muitas coxonilhas. Depois que fica adulta, não dá tanto. Esta é a Ripley Water, também dá muitas coxonilhas. É uma planta que cresce muito rápido, mas tem que ficar de olho. Morninglight. Quando está novinha ou quando está com essas brotações, essa colônia, também dá muitas coxonilhas. Ela, quanto mais sol, melhor. Porque se fica um pouco na sombra, a situação piora, né? Porque as coxonilhas avançam mais. Mas, cultivada assim ao sol, a gente consegue cultivar ela assim, dá uma trégua nas coxonilhas. Porque tem plantas que dão tantas pragas que a gente nem dá conta de cultivar. Mas essa, apesar de dar muitas coxonilhas, cuidando bem, olhando sempre, a gente consegue manter ela assim, bem bonita. Principalmente se tiver um sol aí, que pegue pelo menos umas 8 horas de sol por dia. Mas primeiro tem que adaptar, porque ela queima muito fácil, essa suculenta. Ela é muito linda, formam colônias e o problema dela mesmo é só esse aí das coxonilhas, mas ela não é uma suculenta difícil de cultivar e nem dá tantos problemas como outras aí com a situação aí com fungos. Eu gosto muito dessa, a gente já tá se chamando até a planta de coxonilha. Eu gosto muito dessa suculenta por causa desse tom azul dela. A Graptoveria Debe também tem esse problema com coxonilha. Também, se for cultivada a sombra, tem o problema de pulgão. Mas o mais comum mesmo são as coxonilhas que atrofiam as folhas. Essas folhas aí do miolo, quando começa a ficar torta, toda atrofiada, pode ter certeza que são coxonilhas. Às vezes a gente não vê as coxonilhas nela, mas as coxonilhas ficam por baixo das folhas. E quando a gente vê, ela já estragou as folhas todinhas da planta. Então tem que tomar muito cuidado e é uma planta que tem que ficar cultivada ao sol. A Echeveria Big Green tem esse verde maravilhoso. É uma planta que tem tendência a dar várias hastes, nem sempre são florais. Mas também tem tendência a coxonilha. As coxonilhas também causam o atrofiamento aí das folhas mais novas. Quando vê as folhas tortas, é porque tem coxonilhas aí embaixo dela. Então é bom sempre verificar por baixo das folhas. O Sedum Trelesi, ele cultivado ao sol assim, ele não dá tanto problema. Nem pulgão, nem coxonilha. Mas ele cultivado a meia sombra, que é o formato que eu gosto, porque eu gosto dele mais verdinho. Então, um dos principais problemas dele são os pulgões, os pulgões verdes e também coxonilhas. E quando ele dá coxonilha, às vezes eu costumo cortar essa pontinha e jogar fora, porque não dá nem como... Quando a gente percebe, já infestou, não tem nem como mais cuidar, porque são muitas mesmo que a gente não consegue nem definir os bichinhos. Parece como se fosse uma cera grudada de tantas coxonilhas que juntam. Então, ele dá bastante coxonilhas nas pontas, se a gente não ficar cuidando. Mas cuidando todo dia, por isso que eu estou sempre aplicando aí a misturinha de detergente com água, porque às vezes tem uma coxonilha só e aí se essa coxonilha multiplicar, fica mais difícil. Quando tem uma só, é mais fácil aí de matar. Como a misturinha de detergente não causa danos, então, de vez em quando eu estou aplicando. O senécio verde, o problema do senécio verde são os pulgões. Nessas ponteiras deles dão bastante pulgões, pulgões pretos, pulgões verdes. Só do amarelo que eu ainda não vi. O amarelo é um pulgão mais difícil de combater. Mas eu vou retirando as ponteiras dele e também eu combato aí com a misturinha de detergente e é bem eficaz. Esse colar de golfinho, eu até parei de cultivar. Então, tem esse pouquinho aqui nesse coco e tem o outro aqui que está no cantinho da misericórdia, que está aqui jogado no canteirinho, porque eu não dei conta de cultivar por causa das coxonilhas. Gente, eles crescem, essa planta cresce bastante os rambos, então é coxonilhas para todo lado. Eu não tive condições de combater as coxonilhas nele, por isso eu parei de cultivar. Tenho esse aqui no chão, então fica mais fácil de cuidar. Esta planta, a popular era do cabo, ela é muito bonita. Agora eu estou acertando o cultivo dela. E o problema dela são os pulgões que dão nas folhinhas novas, mas é fácil de combater também. Esta planta aqui, por um bom tempo, ela foi seneste, mas agora mudou de nome, é clênia. Ela, na época de floração, ela dá muitas coxonilhas e fica difícil descobrir porque as coxonilhas são brancas e ela tem bastante pruínas e as coxonilhas, elas ficam quase como se fizessem parte das folhas dela. Então, na época de haste floral, tem que ficar com muito cuidado porque dá muitas coxonilhas. A enxeveria pálida, apesar de ser uma planta de muito fácil cultivo, mesmo sendo cultivada ao sol, que é o local que a gente deve cultivar a pálida, ela costuma dar bastante coxonilhas aí nas folhinhas novas, principalmente quando elas estão mudas ainda. E isso faz com que as folhas delas se atrofiem, fica torta e fica muito feio. Então, é preciso ter cuidado a qualquer sinal aí de praga. A Orostax também é uma suculenta que dá muitas coxonilhas, pulgões. Pulgões é sempre. Coxonilhas, às vezes, principalmente na época de floração também, é que dão umas coxonilhas. Mas o mais comum das Orostax são os pulgões, uns pulgões verdinhos. São fáceis de combater também, combate com a misturinha de detergente. Gente, a misturinha de detergente é duas colheres de detergente neutro para um litro de água. Eu uso qualquer detergente, só não uso o verde, mas melhor usar aí o neutro, se você não tem costume de usar. E também não pode deixar ao sol, tem que bater quando o sol já tiver, já não tiver mais sol. E no outro dia tem que as folhas precisam estar secas pra poder não queimar. Mas eu uso, eu tenho experiência aqui, já uso bastante tempo e nunca tive problema nenhum por causa do detergente. O último aqui é esse seduzinho aqui, ele é conhecido mais popular como arroz de telhado. Eu amo fazer arranjo com eles, pra fazer espinduricalhos. É uma suculenta que tem época que dá muitas coxonilhas, pulgões. Mas é só fazer o replante, fazer o combater as pragas. Elas dão trégua, assim, não é aquela planta que está sempre tomada por praga, igual aconteceu aqui com o colar de golfinho comigo. Mas não pode deixar longe do alcance dos olhos, porque se deixar, acaba ficando cheio de coxonilhas. E também a gente percebe quando ele tem coxonilha, porque ele fica com as folhas mais murchas. Mas quando ele está bonito, você olhou pra ele e está bonito, não precisa se preocupar. Mas olhou pra ele e está meio murcho, aí sim pode verificar que também as coxonilhas a gente não vê assim tão fácil. Tem que parar, dar uma olhadinha, verificar, mexer, porque senão a gente não consegue ver. Eu gosto muito de fazer o arranjo dele, assim, junto com outras plantas, porque ele não atrapalha o desenvolvimento das plantas, porque ele cresce sempre pra baixo. É uma plantinha de forração. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agradecendo aí a Cida por esse tema e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!